Acho que aquela entrevista foi positiva, foi boa, para mostrar para o torcedor, mostrar para a imprensa, mostrar para todo mundo que tinha alguma dúvida do trabalho que está sendo feito dentro da ressacada. É um trabalho de construção ainda. Estamos construindo uma equipe forte, um clube forte, um clube onde cada vez mais vem crescendo, com o esforço da diretoria, de todos os parceiros que a gente tem. E, claro, o que deixa a gente bastante tranquilo é porque a gente, dia a dia, está lá acompanhando, está vendo a evolução. Então, a gente foi muito assertivo, o pessoal do futebol, o Freeland, enfim, o presidente, a gente ali, de ter contratado esses jogadores. Se lá na frente vai dar certo, o futebol tem tudo para acontecer, mas o que a gente não pode é ter dúvida do trabalho. O trabalho foi muito bem feito, foi construído. A gente está, como eu falei, está em construção, porque se a gente for ver, a gente mudou totalmente, quase totalmente o plantel. Hoje, a gente teve dois a três jogadores que permaneceram no ano passado e todo mundo novo. Então, foi o oitavo jogo nosso. Então, tem muita coisa para melhorar no entrosamento, pegar o jeito do Barroca trabalhar, que alguns jogadores ainda estão se adaptando ao estilo do Barroca jogar. E eu acho que a gente vem em uma crescente grande, depende do resultado, cara. Eu deixo um pouco claro que no Clássico, porque quem não quer ganhar, imagineu. A felicidade que eu estou aqui por dentro, vocês não têm imaginação. Mas o trabalho nosso é esse, cara. O nosso é a hora que precisar, a gente dá apoio ao Barroca, dá apoio aos jogadores, que são os caras que correm para a gente, que carregam o nosso pelotão. Então, é uma vitória no Clássico, é uma vitória importante. Uma vitória com soberania, feito que no primeiro tempo a melhor chance foi a nossa. Por mais que eles tiveram a primeira do jogo, mas a melhor chance do primeiro tempo foi a nossa. E a gente jogando dentro daquilo que a gente sabe fazer, pé em pé. E a hora que ficou com o jogador a mais, a gente deitou no jogo. Literalmente porque a gente teve muito mais posse de bola, mesmo tomando um empate. A nossa equipe jogou do jeito que treina, do jeito que é, trabalhado diariamente, pé em pé, passe curto, aproximação. Então, a partir do momento que fizemos o segundo gol, o jogo foi todo na nossa mão. A ligação direta do Figueirense a gente conseguiu conter. Principalmente quando a bola caía na lateral, que ia ter muito chuveirinho, a gente conseguiu dar essa pisada na bola, essa pressão na bola. Então, foi um jogo que poderíamos ter feito outros gols. Tivemos oportunidades, mas saímos daqui com, mais uma vez, falei isso para os jogadores do vestiário, que a gente está no trilho certo, no caminho certo. O crescimento nosso está gradativamente. Tem mais jogadores de qualidade para entrar na equipe, então isso deixa a gente bastante tranquilo. E, como eu falei, o trabalho só está apenas começando e a gente tem totais confianças em todo mundo que está aí. Quarquinho, o clássico é um jogo sempre especial, se falava muito na questão da defensiva. Hoje, viu uma melhora não só em sofrer menos gols, mas também no campo, conseguiu desarmar bem os ataques do Figueirense. E a importância disso para a defesa, para o elenco todo, para a sequência do campeonato e também, inclusive, passando o Figueirense na tabela de classificação. É o que a gente fala, se vocês olharem, os nossos zagueiros, qualquer time do Catarinense jogam. Mas, às vezes, não é questão só do zagueiro, a gente arrumou, ajustou um pouco mais. Tem muita parceria, hoje a gente fez algumas situações diferentes que vinha fazendo. Não mudamos muito, principalmente com a bola, a gente não mudou muito. Só ficamos um pouco mais na defensiva, ali na dobra do volante com o lateral para poder ajudar um pouco mais. A gente trabalhou, a gente vem trabalhando, a gente trabalhou. Não mudamos tudo de uma hora por outra, não fizemos mágica, não. Porque jogamos no padrão do Javai C, desse ano que a gente vem jogando. Time com aposta de bola, com mais aposta de bola, com mais controle e com mais finalizações. Não é à toa que a gente é um dos melhores times do Brasil de gols. Então, isso mostra a evolução que a gente está tendo. E cada jogo mais a gente vem evoluindo. Não só os gols que a gente nega, a gente está falando só de gols, mas a gente cria muita oportunidade. A gente batalha muito, a gente se doa bastante. É claro que quando é defesa tomar gol, todo mundo fica chateado. Vocês não sabem a dor que dá quando tu vê lá os caras da zaga se matando. Daqui a pouco ter um gol de bobeira, a gente acontece. Erro individual ou erro coletivo. Mas, cara, como eu falei, o trabalho é bem feito. A gente está no caminho certo. É claro que os escorregões vão ter uma caminhada dessa de sucesso. Mas o início de ano é um início de ano produtivo, promissor na verdade também, para que a gente possa colher os futuros. Ganhamos um jogo, ganhamos um clássico, um jogo importante. Mas, cara, isso só nos mostra que esses caras aí dentro estão arrombados com a gente. Que a gente vai cada vez cobrar eles mais porque eles têm para dar. E a amostra disso é o jogo que eles fizeram hoje, o jogo que segura. Futebol é confiança, né, Marquinhos? E ganhar um clássico, acho que tu entende bem disso. Quanto isso era importante para esse momento do time do Havaí? Era importante vencer, claro. Mas o desempenho nosso, ele não estava baixo. O desempenho nosso, ele era satisfatório. Os resultados, não. É claro que a gente vinha fazendo grandes jogos. E hoje, né, o que a gente falou durante a semana também sobre o VAR. Hoje ainda bem que teve VAR. Eu acho que se não tivesse VAR, a gente ia ser mais uma vez prejudicado, né. Então, agradecer a federação. Agradecer essa iniciativa também, dar os pesos à federação pela perda do nosso amigo Marco, né. E dar uma amostra de que, cara, a gente tem que cada vez mais profissionalizar as situações. Sei que foi só no jogo do clássico, mas, né, eu sei que também é caro, mas deveria ter todos os jogos, porque isso aí dá uma tranquilidade. É uma tendência, né? É uma tendência, mas dá uma tranquilidade para a gente ali. E se tivesse VAR na competição, mais uma vez, eu repito, a gente estava mais na frente do que está na tabela. O jogo contra o Recife deixou isso visível, né, depois contra o próprio João Vini. Mas, cara, estamos aqui para enaltecer o desempenho da federação em botar o VAR, o desempenho da nossa equipe, a vitória merecedora que a gente teve. E parabenizar esses jogadores aí que em nenhum momento eles não acreditaram no trabalho. Ao contrário, cada dia que passa eles estão acreditando mais. E jogando bem e o resultado vindo, isso aí dá uma fortaleza muito grande para que a gente possa pensar na frente coisas melhores. Boa noite, acho que fizemos um grande jogo. Muitas coisas positivas que a gente já vem buscando construir desde o início do campeonato. Ainda o início de trabalho, 46, 47 dias. Muitos jogos em sequência, mas a gente tem visto muita coisa boa, principalmente dos jogadores, do empenho, da entrega. Eles tentando sempre fazer aquilo que a gente tem proposto. Os desafios vêm aparecendo, né. Eu falei desde o início que os jogos, eles vão mostrando as dificuldades. Os jogos vão nos desafiando e a gente vai crescendo diante desses desafios para tentar chegar na fase decisiva da competição da melhor maneira possível. E hoje eu saí bastante feliz aí com o desempenho e, obviamente, com o resultado. Barroca, falar sobre o poder de reação do Havaí nessa temporada, né, que é muito interessante, tu fala desde o primeiro jogo. Sofreu o gol de empate logo que abriu o placar, teve a pressão toda do estádio, porque como visitante, né, tinha mais, poderia atrapalhar na ansiedade, mas o time conseguiu ainda reagir, fazer o gol da vitória e sair com os três pontos. Muito bem falado. Não só o poder de reação, que vem acontecendo em diversos jogos, mas a gente tem muitos pontos positivos, né, a nossa produção ofensiva, hoje a gente teve duas, três chances importantes no primeiro tempo e conseguimos fazer dois gols novamente. A gente tem todos os nossos atacantes ali brigando pela artilharia, Oveda, Igor, Garcês, Pedrinho. Isso mostra a coletividade da equipe, isso mostra a importância de todo mundo ajudando nesse processo aí. E hoje eles se empenharam muito defensivamente também, a nossa equipe foi organizada defensivamente, a gente conseguiu cumprir no jogo tudo aquilo que a gente combinou. Então, assim, muita coisa boa que a gente avançou em muito pouco tempo, mas muito mais coisa que a gente precisa avançar, que a gente precisa crescer. Um início de trabalho, mais uma vez, são muitos jogos, um pouco tempo de trabalho. Então, importante vitória, a gente tem mais uma semana, agora uma semana aberta, para a gente conseguir recuperar primeiro fisicamente os jogadores, mas treinar com aquisição, que foi algo que a gente não conseguiu fazer nesse período, nessa sequência de jogos. Aproveitar esse tempo da melhor forma possível, para treinar, repetir, exigir dos jogadores, porque todas as vezes que eu estou exigindo dos jogadores, eles têm dado resposta. E isso é espetacular para mim. Eu tenho tido uma conexão muito grande, uma confiança muito grande no que esses jogadores estão fazendo, e principalmente onde eles podem chegar. Marroca, a vitória praticamente com os 11 iniciais, com a tua escalação, mas durante a partida você modificou, e me pareceu que o time não perdeu aquela energia inicial, e te dá um horizonte de um time diferente, com o meio campo também, com o Jean Lucas, enfim. O que é que tu vai falar sobre esse horizonte de possibilidades que o time começa a te dar daqui para frente? Não, eu estou bastante satisfeito com os jogadores que eu tenho, estou bastante satisfeito com a entrega deles, eu realmente tenho possibilidades de construir formas diferentes de jogar dentro da nossa matriz central, e tenho muita confiança no que esse time, no que esse grupo de jogadores pode entregar, muita confiança em todos os jogadores. Vocês viram, o Gava entrou num momento extremamente difícil do jogo, num momento em que o Figueirense ia se lançar principalmente com bola longa, e entrou bem, segurou a bola, o Judson entrou bem no jogo, né? Então, assim, jogadores extremamente importantes, eu também queria aproveitar para fazer uma deferência ao torcedor, hoje o torcedor foi espetacular, e na verdade, o torcedor do Havaí, esse é o meu terceiro momento no clube, né? Em todos os momentos adversos, o torcedor do Havaí, ele sempre foi leal, foi justo, foi parceiro, esteve ao lado do clube, o torcedor do Havaí, ele é crítico, mas ele é justo, ele é leal, e isso é muito legal, eu reconheço muito isso no torcedor do Havaí, comigo em especial, ele é assim, muito frontal, e hoje a torcida do Havaí deu um espetáculo aqui, nos apoiou do início ao fim, e é importante que o torcedor do Havaí, vá nos jogos da ressacada com esse espírito, porque os jogadores precisam e sentem esse apoio que esses torcedores nos deram hoje aqui. Então, queria fazer essa deferência, a torcida, realmente, ela foi o décimo segundo jogador hoje, fez a diferença, né? Então, eu saí bastante satisfeito também com essa conexão dos jogadores com a torcida. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a situação do Povedo, a gente entende que no futebol, a confiança acaba sendo algo a mais, muito importante, até foi possível notar que os movimentos dele parecem mais naturais depois dos gols marcados, né? Não, faz realmente diferença, essa tua pergunta, ela é bastante coerente, o Povedo é centroavante, é um cara que trabalha demais para a equipe, se você for ver todas as ações dele sem bola, se você for ver o que o Povedo atrai marcação, ataca espaço, pressiona, disputa a bola em cima, ele trabalha muito para a equipe, ele coloca o ego e a vaidade dele de lado pelo time, né? E é óbvio que é muito legal quando você vê o Povedo ser recompensado com gols decisivos, que é algo que é importante também para ajudar a equipe. Então, foi importante hoje esses gols do Povedo, nos ajudaram a conseguir a vitória, mas o mais importante é o que o Povedo entrega para a equipe, ele é um cara que entrega bastante. Maloca, antes quando vocês estavam chegando no ônibus ali, um torcedor fez brincando, te oferecendo uma cerveja, e tu falou, depois já deu para tomar cerveja, já está mais tranquilo com o resultado, qual que é a sensação de vencer o clássico pela primeira vez? Eu estou feliz com a vitória, mas a gente precisa colocar o pezinho no chão, a gente ainda tem muita coisa para crescer, para evoluir, eu estou agora respirando essa semana de trabalho que a gente vai ter, tentando aproveitar ela no máximo que eu puder, tanto no planejamento, na reunião que eu vou ter com toda a comissão técnica e staff, para a gente preparar essa semana da melhor forma para os jogadores, para que a gente consiga exigir o máximo dos jogadores e continue no crescimento constante, sem regressão, que é o nosso objetivo, que a gente continue crescendo, que a gente continue evoluindo, para na fase final a gente esteja no nosso melhor momento na competição. E tomou cervejinha? Não, ainda não. Não, ainda não.